Olá pessoal, bom dia, boa semana, excelente segunda-feira, tão excelente quanto isso daqui, a maravilhosa flor da Queen Pra quem gosta de uma rosa do deserto espetacular, a flor da Queen é perfeita, tem uma simetria ótima, tem tamanho E mais, olha aqui ó, ela é tridimensional, a flor tem volume, tem altura, porque cada camada fica num patamar diferente, num plano diferente Gente, a Queen é belíssima, mas hoje eu vou falar, ah deixa eu mostrar ó, uma flor de tamanho normal perto da Queen, olha que flor imensa Então é uma flor muito grande e outra coisa, ela fica pra frente, ela fica pra cara de quem olha, ela não é aquela flor que fica tímida de cabeça baixa Tem umas flores grandes que não erguem, não se apresentam, essa não, então a Queen é essa maravilha Mas hoje eu vou falar e mostrar pra vocês, aqueles enxertos balãozinho, que eu falei, ah, tô inventando arte, tô não sei o que O enxerto balãozinho é você pegar uma planta jovem e enxertar num galho de planta adulta Só que aqui eu peguei uma planta que tinha galhos curtos, então o balãozinho ficou meio escondido pelas folhas Mesmo assim, aqui no balãozinho a uva DF já está florindo Porém, o que eu quero mostrar é que aqui realmente eu fiz uma arte que ficou bonita Aqui o enxerto balãozinho, olha só, ele ficou com o galho alto, depois veio o balãozinho em cima Então dá visualização perfeita E aqui, claro, eu consegui já perder a etiqueta, que eu também faço isso, perdi a etiqueta que estava anotado Porém, olha o vermelho dobrado, florindo aqui, que coisa mais linda E aqui, que está espetacular, é o balãozinho que eu fiz com a buquê branca DF Olha quanto botão, olha quanta flor, gente, eu estou mostrando aqui que o trabalho foi assim Uma arte experimental, eu tinha visto ele num site de um tailandês Falei se os tailandeses fazem, eu também faço, eu copio, eu copiei E está aqui maravilhoso, só que claro, infelizmente eu perdi a etiqueta Mas tá, aqui é o buquê branco dobrado, vermelho dobrado Provavelmente aqui seja uma uva e talvez aqui seja matizado, eu não sei, eu perdi a etiqueta Mas ó, eu também tentei colocar os balõezinhos em alturas diferentes Um mais baixo e depois eu fui subindo um pouquinho cada um dos balãozinhos Mas olha aqui como esse balãozinho está espetacular Foi enxerto de cola, depois de algum tempo a cola fica seca, ela se solta Eu vou colocar, no final desse vídeo vocês vão ver que surge um círculo Clica em cima do círculo, ele vai levar você direto para o vídeo de quando eu fiz esse enxerto Então aqui eu estou te mostrando ele hoje Quero ver se daqui uns dias eu mostro ele com mais flores Mas além de eu mostrar ele, você pode clicar no balãozinho Tem um para se inscrever e outro para ver outro vídeo Você vai achar o vídeo do dia que eu fiz essa arte Gente, adorei o resultado, olha aí, está espetacular, não está? Beijo para vocês, curtem e se inscrevam no meu canal